E aí, musicais, tudo bem? Aqui, Ricardo Machado, music producer. E neste canal, eu dou dicas pra você, músico, cantor, compositor, produtor musical e afins. Estou aqui pra mais uma dica pra você. Então, fique comigo e vamos lá na tela do meu computador pra saber que dica é essa. E a nossa dica de hoje é sobre a Soundgrid. Ela é uma DAW, tá? Digital Audio Workstation, estação de trabalho de áudio digital, gratuita. Você pode baixar ela aqui no site, aí eu vou deixar na descrição. Pode conhecer aqui a interface intuitiva que ela tem. Aceita VST. Todos os parâmetros da indústria fonográfica estão dentro dessa plataforma. Tem também a Hitmix Drum Machine. Você vai conhecer aqui dentro do site. Eu já baixei, já instalei e um dia eu vou fazer um tutorial sobre ela. E aí, musicais, o que você achou da dica? Gostou? Se você gostou, compartilhe, dê um like, se inscreva aqui no canal do YouTube, ative os sininhos para novas notificações. E se você estiver no Instagram, Kawaii e TikTok, é só ir lá no perfil e clicar no link para conhecer melhor o meu trabalho. Eu te aguardo na próxima dica. Até lá e tchau, tchau.